E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo esse podcast aí, ou ouvindo. Eu sou o Ozzy, jovem monitor do CCJ, estou aqui com a Mônica e com o Ale, que também fazem parte do CCJ. Hoje o nosso entrevistado aqui, o nosso primeiro entrevistado é o Ale, gestor de produção do CCJ, vai contar um pouco para a gente da história, a trajetória dele com o equipamento, fatos curiosos do equipamento, shows memoráveis, eventos memoráveis, espetáculos, né? Então, eu queria agradecer primeiramente o Ale por ter colado, por ter aceitado essa proposta aí de estar junto com a gente, né? E aí, Mônica? Oi, gente, então, eu sou a Mônica, como o Ozzy já apresentou, e eu vou aqui, então, lançar a primeira pergunta para o Ale. Então, Ale, a primeira coisa que a gente quer saber de você é o seguinte, há quanto tempo você está no CCJ? Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, que eu não sei que hora que vão assistir o vídeo. Então, né, agradeço pelo convite aos jovens monitores, agradeço pelo CCJ, pela Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de São Paulo, que, né, através de todas essas repartições e muitas pessoas trabalhando, faz, né, todo esse espaço funcionar e outros, né, da cidade. Então, tem que sempre agradecer e elogiar sempre, né, a luta das pessoas que estão trabalhando na cultura, né? Então, né, eu participei do CCJ no... Quando eu vi o CCJ a primeira vez, ainda ele estava totalmente um esqueleto, né, era uma estrutura que tinha feito na época do prefeito Jânio Quadros, isso foi lá, é, lá para 85, 86, se eu não me engano, 1986, 87. E quando ele fez aquela estrutura, né, que o pessoal chamava esqueleto do Jânio, que foi apelidado dessa forma, ele tinha feito para ser um feirão, um sacolão, né? Só que, naquela época, as leis municipais, eles proibiam, né, de qualquer estabelecimento de alimento próximo ao cemitério. Porque o CCJ ficava próximo ao cemitério Vila Nova Cachoeirinha. Praticamente, a questão de 300 metros, 500 metros. Então, foi embargada essa obra na época, então ficou desde aquela época até a... Em 2005, como um esqueleto do Jânio. Então, foi um lugar que estava abandonado, né? Então, houve, inclusive, muito transtorno para os moradores e pessoas que trabalhavam na região na época, porque ali era um espaço que, infelizmente, tinha o tráfico de droga, tinha o assalto, enfim. Tinha um transtorno muito grande, porque era um espaço que, simplesmente, não tinha uma aseladoria, enfim. Não tinha um sentido, né? Quando eu conheci o espaço do Centro Cultural da Juventude como esqueleto, houve umas reuniões, né? Houve reunião dos populares, né? Dos líderes de associação amigos de bairro. Então, aquilo foi formado por uma galera. Então, não veio, tipo, o poder público decidindo o que faria daquele espaço. E sim, teve uma opinião pública, né? Foi conversado, teve diversas ideias. Só que a gente tinha uma demanda muito grande de projetos culturais, principalmente dos jovens, né? Eu lembro que eu estava na Coronadoria de Juventude, nessa época. Eu fazia parte do Fórum de Hip Hop, mas existia o Fórum de Cinema, de Teatro, de, enfim, de dança. Existiam muitos fóruns e todos eles tinham muitos projetos, né? Só que a gente não tinha... Tem que querer atrapalhar ali. Então, a gente pode dizer que o CCJ é uma briga da comunidade, né? Da região em si, né? Porque, por mais que tenha um esqueleto, foi a união do pessoal junto com o poder público que fez acontecer, né? Inclusive, em 2005, que foi na época a prefeita Marta Suplicy, que ela destinou a verba para a reforma daquele espaço, né? E acabou sendo inaugurado, em 2006, pelo prefeito José Serra. Então, mas tudo isso foi uma... O pessoal da comunidade... Eu acho que ainda deve ter fotos de registro dessas reuniões, né? Eu participei de algumas. Então, eu vi ele como esqueleto ainda. Era um pouco assustador, porque era muito abandonado. Então, ali era muito vulnerável, né? Em questão de segurança para as pessoas. Precisava imediatamente fazer alguma coisa com aquele espaço. Como a gente tinha essa grande demanda dentro da Coronadoria de Juventude, mostrando que existiam muitas ideias, mas não tinha um espaço para poder, enfim, materializar todas essas ideias, né? De criar um espaço somente para a cultura, porque, na época, deram ideias de cursos técnicos, uma escola de curso técnico, enfim. Mas existe uma carência bem grande de espaços culturais, né? A cidade de São Paulo é muito grande e a gente precisava de um espaço novo que ia trazer essas ideias, uma renovação para a cultura também, né? Isso ajudou bastante também, não que a gente foi o pontapé que foi depois do CCJ que se mudou, teve uma revolução cultural, não é isso que eu quero dizer. Mas precisava de um espaço que pessoas desafiassem a programação para não ficar aquela coisa muito engessada. Então, e um espaço grande, como é o CCJ. Ele tem 8 mil metros quadrados, né? E isso envolve parte de jardim, a área interna. E hoje a gente tem disponível maravilhosamente um calçadão na frente desse espaço onde a gente também já faz as atividades lá. Então, através de toda essa pressão e muitos projetos, na época, a coordenadora de juventude, que era a Luciana Guimarães, ela observou e entendeu isso, que existiam muitas coisas para fazer e tinha essa demanda com a cultura. Quando inaugurou o CCJ, ele não era da Secretaria Municipal de Cultura, ele era da Secretaria de Participação e Parceria na época, que hoje é a Secretaria de Direitos Humanos, se não me engano. Então, ela foi transferida depois para a Secretaria de Cultura, mas o primeiro ano ainda continuou com a Secretaria de Participação e Parceria e depois fez essa transferência para a Secretaria de Cultura, porque tinha tudo mais a ver, porque a participação em parceria, o CCJ talvez teria que abrir campo na Secretaria do Trabalho, na Secretaria de Saúde, e a Prefeitura não tinha esse braço para atender toda uma demanda. E cultura, a Secretaria já coloca a Secretaria de Cultura, administrar e fazer toda a programação, as atividades culturais. Então, já foi um grande desafio quando a gente abriu. As pessoas que entraram, isso que eu falo que é bastante importante. Quando eu entrei, existia uma equipe grande, de produtores, de programadores, então foi muito escolhida a dedo essa equipe e a gente tinha uma ideia que precisava dar um chacoalhão. Então, a gente iniciou o CCJ com grandes atividades, inclusive para divulgar esse espaço. Então, a gente teve muitos artistas de nome, tanto na área de música como de teatro, exposição, grafite, enfim, tudo o que envolve a cultura, a gente pediu, solicitou, fez contratos, fez os projetos, enfim, para dar visibilidade e mostrar para a cidade o poder que tem o Centro Cultural da Juventude. E também para a gente, estamos aqui, né? Sim. A gente está aqui, está no começo, está puxando o pessoal para perto ali, falando, gente, nós estamos aqui, é um local cultural aqui na Zona Norte, novo naquela época, né? Para a maioria das pessoas. Você fala, não tem muito... não se tinha muito disso. Não foi o primeiro, mas não se tinha muito em São Paulo. E eu, tipo assim, com o conhecimento que eu tenho da cultura, assim, eu acho que a gente, nós damos um passo. Cada pessoa que se envolve, dá um passo para ajudar aquilo ali a seguir em frente, entendeu? Eu não acredito que só o Centro Cultural mude, mas às vezes algo que você faça ali vai reverberar em outros, entendeu? Talvez o fato de vocês terem começado daquele jeito fez pessoas se envolverem na cultura, entendeu? Pessoas de outras zonas elevarem isso para a zona delas, entendeu? E fazer lá crescer também. E em vista isso que você falou, dos grandes eventos, vocês começaram para dar um boom, eu queria saber, assim, qual que foi a maior dificuldade, a maior BO para você nesses tempos do CCJ aí? Não sei. Eu vou deixar meio que aberto para você dizer, pode ser evento, pode ser administrativo, pode ser por entorno, a maior dificuldade, assim, que você acha que vocês passaram ou você passou nesse momento aí, nesses anos do CCJ? Bom, quem trabalha na cultura, principalmente na área de produção, sempre vai ter desafios, né? Seja num evento pequeno, médio ou de grande porte, sempre vai ter esse desafio, porque o Brasil ainda está, eu não digo, mas o Brasil ainda a Passos Lentos ainda está aprendendo que a cultura é um alicerce muito importante, e ela não é só de educação, de história, ela é financeira. Nós estamos vendo, inclusive, né, por causa desses problemas da pandemia, o como quebrou isso, é o quanto um município, um estado, ele levanta de dinheiro quando existem grandes atividades culturais. Inclusive, o Brasil lá fora é conhecido pela sua cultura, né? Ele não é conhecido por... Ele é conhecido por outras áreas, mas a cultura, o samba é algo que qualquer lugar do mundo, se você falar samba no Brasil, todo mundo sabe, né? Então, só que o Brasil, é claro, não é só feito do samba, a gente tem, de norte a sul, muitos estilos musicais, muitos, né? Para quem não tem uma dimensão, é só ver o Senhor Brasil, do Dream, na TV Cultura, ele sempre traz um convidado de alguma cidade e você vai ver um aspecto, um estilo musical totalmente brasileiro, só que sempre diferente, né? O de Minas é diferente de São Paulo, como é diferente do Rio Grande do Sul, como é diferente de Sergipe, do Amazonas, na Bahia, enfim. esse entendimento que precisamos entender e profissionalizar de verdade, trazer o CCJ como um espelho de tipo, olha, gente, estamos aqui, dá para fazer coisas maravilhosas, colocar gente nova, porque a gente precisa de uma renovação sempre, né? na cultura, ela vive, claro, de que nem o samba, é uma música tradicionada de muitos anos, então, a gente tem que entender isso, o rock, né? Enfim, o rap que tem quase 40 anos aí ou mais, mas a gente precisava ver e precisava ter um espaço para que venham outras vertentes ou outras coisas novas, né? jovens, como, para a gente como produtor, o desafio era o jovem chega com ideia, como é que a gente vai fazer para ele colocar isso no papel e como fazer, materializar isso, né? De uma forma técnica, então, toda vez que houve atividade dentro dos CCJs, sempre teve um de nós da produção passando uma consultoria técnica para poder o jovem também aprender como se posicionar e também de fazer o seu trabalho, né? tanto que... Você falou aí do jovem, né? Que chega com uma ideia me fez lembrar, a gente está com o projeto do Grime aí, né? E a gente procura aquele pessoal que está começando, aquele pessoal da região que está indo aí, até a Mônica que fez muito contrato vai poder dar um corpo para essa ideia, mas, tipo assim, se você for pegar, tem artista que começou a se estruturar depois disso, tem artista que não sabe o que é um release, tem artista que não sabe o que é um portfólio, não sabe o que é um clipping, sabe? E, tipo, no primeiro contato com o CCJ que a gente já veio com aquilo, precisa disso, precisa daquilo, já faz o cara ir procurar dar uma profissionalizada, porque o cara fala, nossa, meu, precisa de tudo isso, ele nem sabia, entendeu? O cara não sabe o que é um release, entendeu? O cara é um artista, é um cantor e não sabe o que é isso, e isso faz a pessoa procurar ser melhor, eu vou falar porque eu também era assim, eu só sabia o que era release e portfólio, eu fui saber o que era clipping depois, tá ligado? Mas, tipo, assim, é um passo, mas se eu não tivesse me envolvido, se eu não tivesse ido pro CCJ em si, eu não teria isso, talvez mais pra frente lá, entendeu? Mais pra frente lá, se alguma coisa desse certo na carreira musical, talvez, por intermédio de outros, eu aprendesse, mas, tipo, você vê como o equipamento também ajuda quem tá ingressando, né? Só o fato de a gente pedir esses documentos já faz o cara, ô, peraí, vou pesquisar o que que é isso, o cara aprende com a gente, né? Isso sempre foi e sempre será uma das grandes lutas de quem trabalha dentro do CCJ, isso é algo que a pessoa entra, ela tem que entender que existe a necessidade de, não é ensinar, mas é mostrar os caminhos, né? De como fazer o melhor. Eu sempre falo que, já que você vai fazer, que faça bem feito, né? Às vezes, a gente não tem o material de primeira, a gente faz aquela análise de, olha, não tem o material, dá pra fazer um pouquinho mais pra frente pra gente conseguir esse material? Não temos o material, mas com o que temos? Dá pra fazer e dá pra fazer bonito com qualidade, com estética e com a proposta do artista? Então, são coisas que a gente, que todos os dias nós se preocupamos, né? De, pelo menos, a pessoa chegar lá e ter essa consultoria, de ter essa prestação de serviço, né? Você, na pergunta, vocês falaram sobre essa questão do desafio. Além desse desafio que a gente tem todos os dias, né? tem os desafios de estrutura, de equipamentos, de show. Quando a gente chamava shows grandes aqui, que isso, a gente, agora, nesse momento, por causa da pandemia, não está acontecendo, mas, logo, logo, CCJ, assim, seguindo o decreto aí do Estado, quando permitir, voltaremos com alguns grandes shows aí. E isso envolve toda uma responsabilidade, né? Já que você chama as pessoas para ir com espaço, para se divertir, para curtir o artista, então, você tem que dar o mínimo de segurança, qualidade, respeito. Não é porque é um evento público que você não paga nada que ele tem que ser meia boca, ou faz como está aí, entendeu? E se vira. Então, essa é uma preocupação que sempre, realmente, principalmente para mim, né? Às vezes, eu não consigo dormir direito pensando de como vai ser essa logística. Logo, logo, a gente tem um evento também grande aí para acontecer, só que ele não vai ser com o público. Quem está aí vendo o vídeo, para o mês que vem, a gente tem, por exemplo, o Racha na Arena. É um evento grande, só que ele vai ser limitado para o público, né? A gente não precisa explicar o motivo mais, né? Mas vai acontecer. E o CCJ é bastante, é importante para o CCJ que isso aconteça também. Não só para os jovens que vão lá fazer as suas apresentações no espaço, mas para o CCJ é isso, é o papel que ela foi construída exatamente para fazer isso, dar essa estrutura e mandar essas propostas. Que nem o Racha na Arena é algo que acontece há muitos anos, né? Todo ano sempre bobou e vem gente de todos os lugares, né? Jovens vêm, inclusive, do Uruguai, do Chile, Paraguai. É uma loucura, né? Vem gente da América do Sul aqui, às vezes vem algum europeu também, como já aconteceu. Então, é um evento muito grande, assim, e ajuda nessa proposta porque o Breaking daqui três anos ele vai ter participação nas Olimpíadas. E isso é importante, eu acho que inclusive para o Hip Hop, né? Imagina, o Breaking fazendo parte das Olimpíadas e a gente sempre teve a casa aberta para a dança, para o Breaking, né? Então, então, quando vai se fazer é uma grande responsabilidade e, claro, a gente sempre contando que as pessoas venham, curtam, saiam muito felizes, Satisfeitos com o que viram porque, como eu falei, aquele negócio de, ah, o evento é de graça, então, né? Fazer meia boca e isso com nós, pessoal de secretaria no Espórito de Cultura, isso não condiz, né? A gente sempre tem, sempre fica preocupado em fazer bem, muito bem feito. tem um ditado americano, uma frase que os americanos gostam de usar bastante, que é go hard or go home, né? Que é praticamente ou você faz o bagulho direito ou você vai para casa, no filme. Não dá, é, você desprestigia o artista, você fazendo de forma, sabe, empurrada ou fazendo de forma alterada, enfim, como que, eu acho que assim, todo o artista, ele tem a sua ideia, seja na música, seja numa exposição de arte, num cinema, ele vai lá, coloca toda a sua emoção, toda a sua sorte, né? Toda a sua ideia, aquilo é muito o meu eu, né? Colocado ali e que se encaixa perfeitamente em várias pessoas, várias pessoas se sentem, né? Fala, pô, me sinto contemplado com isso, eu acho que é isso que realmente eu penso e sinto. Então, tem que fazer bem feito para a pessoa também quando vê, entender a mensagem, né? Entender a proposta. Então, não ficar aquela coisa só jogada, fazer cultura por fazer, né? Eu sou contra isso. Então, a gente tem que fazer sempre com proposta, com ideia, porque é algo com mais carinho, porque a cultura é um envolvimento, é um comportamento humano, onde lida com emoções. Então, a gente tem que tentar com essa química em tudo que vai fazer em atividade cultural. colocando, assim, de desafios, nos primeiros anos do CCJ, a gente teve o primeiro aniversário do CCJ, a gente chamou a banda nação zubi, a gente colocou dentro do espaço do Arena, a gente tinha a dimensão que ia dar um público, mas a gente subestimou, né? Então, teve muito mais gente que suportava o espaço, teve problemas, né? Naquele show, teve intervenção da polícia, porque pessoas queriam entrar na marra. então, a gente teve aquela primeira experiência de, tipo assim, olha, isso não pode acontecer de novo e temos que entender e estudar justamente o tipo de público, a quantidade de público que esses artistas podem trazer, né? Então, de lá para cá, a gente teve grandes eventos de grandes públicos, inclusive na rua, a deputada Emílio Carlos, que é a avenida principal ali, a gente fechava, já colocava palco, o som, e, então, a gente teve shows com 15, 20 mil pessoas em todo o entorno da Vila Nova Cachoeirinha, né? Então, isso trouxe, claro, uma fama, um impacto muito positivo para o CCJ, que vinha a gente da cidade inteira, né? Para assistir uma atividade, ver algum show do CCJ. Eu tive um show com uma banda do Sul, o Cruzeon, que veio uma caravan do pessoal do ABC para assistir, porque a banda nunca tinha tocado aqui, né? Em São Paulo. Então, isso foi uma, foi um grande desafio, né? Porque já estava cheio, a gente teve que arrumar um jeitinho, mas contemplou todos, né? Deu certo nessa vez. Você fez eu pensar aqui, a gente coloca o CCJ como o centro cultural da juventude, o maior da América Latina, mas não é só na estrutura, não. Você vê que mobiliza a cidade, sabe? Vem gente da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, e vem tudo para cá. O DNA do CCJ, apesar de ele estar ali situado na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, mas é como eu te falei, ela iniciou com proposta dentro da Corneia do Leito de Juventude, onde tinha todo mundo da cidade de São Paulo, né? Todos os fóruns tinha gente tanto da capital como do entorno, do interior, enfim, querendo que a cidade de São Paulo desse uma resposta, né? E isso foi muito bom, o CCJ foi maravilhoso como resposta, como desafio, a gente colocou um monte de gente louca para fazer cultura dentro de um espaço, então ia só dar loucura, só dar coisa boa, certa? e então foi um, ainda é um desafio, né? O CCJ não é um equipamento fácil de se administrar por lidar justamente com esses desafios, de quebrar algumas regras que a gente vê que não tem mais sentido nenhum e de contemplar o maior número possível de pessoas, de jovens principalmente, porque é uma coisa que às vezes a gente olha pelos noticiários, né? Que é essa falta de oportunidade que o jovem tem nesse tempo, né? E a cultura, o jovem ele se encaixa em qualquer situação, como o esporte, né? Às vezes a pessoa não dá certo no futebol, mas ela é melhor no vôlei. A gente na cultura tem isso, a pessoa não dá certo na música, mas talvez ela já vai ser na arte, no cinema, né? Numa pintura, num grafite, numa dança. Então, existem essas várias vertentes e a gente apóia isso, né? Dá muita força, porque um jovem dentro da cultura pode ter certeza que automaticamente, como você mesmo falou, ele é obrigado a estudar mais do que ele está fazendo, né? Vai fazer música, ele tem que estudar mais música. Vai fazer cinema, ele tem que estudar mais cinema, assistir mais cinema, ver o que eu chamo o cinema lá do B, o cinema alternativo, ele tem que ter essa noção, porque quando, por exemplo, quando você estuda na música que você tem um certo conhecimento, que eu falo, que ninguém conhece tudo, então, quando ele tem uma bagagem de bastante conhecimento, ele acaba surpreendendo, porque ele acaba juntando algumas coisas, algumas que a gente chama de química, e acaba saindo aquela coisa, aquele projeto, aquela ideia perfeita que ele ali ficou procurando por muito tempo. Às vezes, eu dou um tempo, né? Isso é uma questão muito de produtor, quando você não acha as respostas no momento, então, eu vou procurar fazer outra coisa, eu dou um pouco, dou uma relaxada, porque, assim, em uma hora vem uma resposta para aquilo, e eu acabo tendo um melhor resultado, e aí você vai olhando outras coisas, de repente, tudo que você está ali observando, enxergando, fazendo uma leitura, você acaba tendo a resposta daquele problema, às vezes, que você tem e que ainda você não conseguiu resolver, mas esses desafios é muito gostoso de ter no CCJ, eu adoro, vivo isso 24 horas, o CCJ é algo que consome muito, eu falo que o CCJ, a gente vive 24 horas, não consegue se desligar, ele tem muitas coisas a resolver, então, ele não é só um centro cultural, um espaço de fazer cultura, ele tem funcionários, ele tem proposta, que nem o CCJ, ele tem na sua linha de DNA também, a defesa do meio ambiente, quando iniciou o CCJ, a gente não tinha nenhuma árvore, se eu não me engano, foi colocado mais de 300 espécies de árvores ali, na área do jardim, que hoje está lindo e maravilhoso, e é do lado do terminal de ônibus da Vila Nova Cachoeirinha, quer dizer, construímos um filtro também ali, é bastante importante, lógico que ainda não é o ideal, a gente tem muitas ideias também para colocar aí para o futuro, de ajudar, é muito importante essa discussão sobre o aquecimento global, sobre o uso de materiais como plástico, enfim, tudo isso existe como uma proposta política do CCJ, não é só a arte, eu acho legal, vamos fazer uma pequena pausazinha aqui, por causa do nosso tempo. Bem, gente, a gente teve aí a fala do Ale, Ale, eu queria falar que você pontuou muito bem tudo que você disse, a gente perguntou quais eram os maiores B.O.s do CCJ, e é isso, foi muito pertinente e importante a sua fala porque é isso, o desafio é diário, a gente está sempre lidando com coisas novas, coisas que a gente já lidou, são problemas que eles acabam sempre voltando e a gente sempre acaba tendo que fazer o nosso melhor para conseguir lidar com eles e você também disse que são esses desafios que acabam também fortalecendo o nosso trabalho, a gente também tem um problema da juventude que tem essa vulnerabilidade econômica social que acaba tendo o acesso negado a muitas coisas e isso também está dentro do nosso trabalho, está interagindo com esse pessoal porque é isso, é isso que fortalece o CCJ, é isso que fortalece o movimento do território, a gente está sempre ali articulando porque a gente está ali para passar como eles também estão para passar coisa para a gente, a gente está sempre aprendendo e ensinando todo dia e dentro de tudo, eu vou fazer uma pergunta mas eu acho que você de certa forma já respondeu porque você falou bastante coisa e bastante coisa que diz muito sobre a história do CCJ e sobre a sua experiência no espaço mas aí eu também queria saber se tem algum momento que foi mais marcante para você lá dentro mesmo que você tenha falado de muita coisa marcante daquele show que você tinha falado lá e tudo mais aí eu queria saber se tem algum momento ou alguns momentos que foram mais marcantes para você olha é incrível tem sim para nós quando teve o show do Manu Tchau é um gringo difícil de vir ele escolhe os shows então ele tem uma um comportamento político assim né então não é qualquer show que ele faz enfim era um artista meio difícil de trazer né e mora lá fora então quando sugeriram essa proposta de fazer o show dele é bom foi lá fizeram a pergunta e foi bacana como foi essa abordagem como foi conversado com ele falou olha aqui é um espaço cultural para jovens que é público da prefeitura aqui então o seu show vai ser de graça para as pessoas né em geral e aí ele gostou da proposta né então isso foi bastante importante e a gente não tinha a dimensão de o quanto as pessoas a galera que eu via ele então a gente fez na rua foi sei lá a gente chuta 20 mil pessoas né porque estava praticamente toda a rua cheia até o final até quase do largo do japonês que olha é bastante distância a parte de trás do palco toda a parte do tem uma área muito grande do cemitério que é uma praça ali meio que colocaram uns brinquedos enfim então toda aquela área estava cheia também e assim o impacto desse evento que foi para todas as pessoas né do Brasil principalmente mas em São Paulo para para os políticos né enfim o poder público falar olha a gente tinha uma ideia do que o CCJ era algo maravilhoso mas a gente não tinha noção da imensidão que ele é né então ele ele era fez um boom esse evento já tinha com nação zubi a gente trouxe mais essa coisa mas esse show foi muito grande né pela proporção pela galera enfim tudo isso foi para mim muito gratificante de ter participado né eu comecei a trabalhar nesse evento por exemplo as 3 da manhã de sábado não as 3 as 3 da manhã de domingo né que o show foi no domingo a tarde para a noite então as 3 da manhã já a gente já estava fechando a avenida né que aí vem o pessoal do CT enfim todo aquele trabalho de produção de eventos que que vocês como jornal monitores alguns tiveram a chance de acompanhar então foi um trabalho muito longo né que porque o pessoal acha que é só o show só acontece o trabalho só acontece um pouco antes umas duas horas antes ou umas duas horas depois do evento para não ele começa às vezes até 24 horas ou dias antes né os megas eventos em estádio eles começam a ser montados há semanas antes então qual show que você estava falando? qual show que você estava falando? Mano no tchau ah do Mano no tchau então esse pra mim foi um show muito gratificante assim de mostrar o que que era o CCJ né de impacto inclusive lá fora porque como é um artista internacional então muita gente viu prestou atenção a gente inclusive teve visita de de estrangeiros no espaço porque ficou curioso né então foi foi marcante né esse esse show mas eu também falo que o Jair Rodrigues foi sensacional ele foi um ser iluminado e assim ele foi maravilhoso pra cultura do Brasil né e ele digo assim que uma coisa de bastidor então ele como tinha sido convidado e tudo pra cantar e o show dele ia ser no Arena então fizeram um camarim lindo pra ele né enfim tudo que ele tinha por direito né porque eu sempre eu gostei muito do Jair Rodrigues foi uma pessoa muito sensacional e aí levamos eles até o camarim e tudo e ele falou olha o camarim tá aqui aí ele olhou assim daquele jeitão dele né aí ele falou legal tá bonito meu bacana ó mas eu eu vou colar ali ficar com o pessoalzinho ali depois eu venho aqui beleza tá bom só que ele ficou no meio do público ele como foi um festival então teve outros artistas então ele ficou assistindo outros artistas tirou foto com com os fãs que ele tá com o público né contou piada então é gente isso foi um foi sensacional pra quem esteve nesse dia então eu tive o CCJ teve esse grande artista como teve outros grandes artistas né enfim a Elza Soares Elza Soares foi sensacional foi um grande show também maravilhoso entendeu e é uma ele é também é um outro ser é um extraterrestre que vem entre nós assim maravilhoso maravilhosa e a performance do show dela né eu falo um pouco que teve alguns anos atrás Maline também veio com um grande show e fora assim né os rappers que eu falo que é a trinca dos rappers do Zona Norte que eles também no começo de carreira eles participaram no CCJ com abertura e o a trinca eu falo o Rachid o Projota né e o Emicida eles também foram pessoas que sempre deram uma força um apoio para aquele espaço para acontecer né então a gente tem que agradecer demais a todos eles também enfim Oi você falou dos eventos né a gente sabe que você é produtor você está ali você está trabalhando né mas você também é DJ amante da música teve algum teve algum evento assim talvez você já tenha respondido essa pergunta mas teve algum evento que você parou você fez o evento o cara começou a cantar você parou e falou mano tá foda não esse aqui é bom demais aquele momento que você parou o pai meio que dá aquela tchetada olha eu sou muito profissional na hora do show né às vezes ninguém é obrigado a curtir a gostar de todos os estilos de música eu eu não entro nessa paranoia nem sou um chiita nessa nisso só ouve o que ela gostar e entendeu o que não pode é haver o desrespeito né enfim eu eu sou uma pessoa como você falou eu iniciei a minha vida dentro do 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 hip hop né então fui DJ por muitos muitos anos não estou em atividade né mas eu aprendi bastante técnica dos DJs né a sensibilidade de ouvir música as técnicas de DJ enfim mas a sensibilidade musical isso isso já vem com DJ inclusive eu acho que a pessoa quer ser DJ mas ela tem que ver se ela tem esse feeling essa sacada de putz essa música é boa porque você pode pegar um disco e de repente um disco né hoje você pode ir no Spotify e ouvir todas as músicas porque eu sou da época do disco né comprar o disco de vinil eu ficava ouvindo e geralmente existe uma regra na prensagem do disco de vinil que as primeiras músicas né do lado A e lado B é as que né ia ser os hits de rádio então os caras já colocavam como as primeiras músicas mas isso enfim o DJ ele tem que fazer diferente ele tem que ouvir o disco é aí ouvir o disco e e aí tem muito mais do que simplesmente o que a a produtora ou o estúdio quer que você toque né então é é eu vejo muito por isso é sem querer te interromper mas a pergunta que eu tava falando é mais ou menos um que você viu você tava ali você você produziu o evento sim teve um momento que você parou e falou mano isso aqui é bom demais cara é que eu ia chegar aí porque é isso que eu tô te falando que é é pra mim eu tenho eu tenho uma sensibilidade de ouvir instrumentos né entendeu música melodia letra né refrão então eu escuto eu tenho um bom ouvido pra isso voz né então eu falo assim que todos esses critérios que eu tenho que eu desenvolver às vezes ele dá alguma alguma coisa assim de tipo pô meu esse artista é é bom às vezes eu vejo a questão que às vezes o artista ele tem um bom desenvolvimento musical mas ele não tem uma boa produção musical e isso é vai vai aprendendo também eu não digo que isso é um erro entendeu é porque todos os artistas sempre os primeiros discos ele tá lá mais rústico e aí chega vou dar o exemplo do próprio Racionais ele pega lá o Holocausto Urbano primeiro disco e aí ele pega cores e valores e aí de repente mostra os trabalhos artísticos solos é uma evolução mas isso é uma questão de ouvir de estar dentro né de de procurar melhorar aperfeiçoar enfim é isso tá tá dentro do próprio músico e e quando vem esses artistas dentro do CCJ às vezes não tem esse entendimento e às vezes a gente passa é assim quando 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 é solicitado quando fala e aí gostou eu sou muito sincero quando a pessoa fala se eu gostei ou não da música é nem que seja do estilo que eu não ouço em casa entendeu do meu gosto pessoal mas da da questão olha desde performance de palco a todo né que o o cantor principalmente ele tem que ter todo esse conjunto muito alinhado e porque hoje é tudo vídeo é tudo imagem então além de ele ter a questão de ter uma boa música e boa voz enfim ele tem que agora saber se comportar em palco é questão de hoje as câmeras de vídeo eles estão praticamente como um algo sagrado como iluminação entendeu hoje não não dá pra mais você não gravar um show e aí hoje o artista ele tem que prestar atenção nessa técnica que ele vai desenvolver no palco que eu eu tenho muito como sou fã do Michael Jackson nisso entendeu é um cara que trabalhou performance de palco como como ninguém então hoje se você eu tenho exemplos do meu sobrinho né eu tinha um sobrinho pequeno hoje ele já tá com quase 10 anos né mas antes quando ele era menor coloquei um dvd de show do Michael Jackson ele ficou paralisado na televisão um show de acho que 1990 bom ele ficou paralisado porque olha a performance de palco né dele dos dançarinos o som a banda iluminação toda coreografia inteira entendeu olha só e aí fala mas tem dinheiro pra fazer isso tá às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem essas ideias então tendo um embaso que você o que você tá dizendo aí que é aquela história né a gente sempre procurar o melhorar o evoluir você pega um artista quando ele começou e o agora entendeu que nem você citou racionais e tal aí a gente vai já pro seu lado você quando entrou no CCJ né até até os dias de hoje assim nesse tempo é qual que pra você foi o maior aprendizado uma coisa que você falou nossa eu precisei tá aqui pra tipo ver isso e mudar algum pensamento esse tipo de coisa eu 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 tenho dois exemplos um que é fora do CCJ e o outro que é dentro o do CCJ eu não ligava pra obras de artes simplesmente ignorava pra mim eu sou um cara pra quem não sabe eu sou um cara que nasci criado na zona sul de São Paulo né e aí vim pra zona norte quando fico convidado aí pro CCJ pra vir ser um colaborador dentro do CCJ ainda fico um tempo na zona sul e depois vim morar pra zona norte que atualmente né então já faz anos também que eu já tô aqui na zona norte agradeço toda a zona norte ter recebido de coração sabe me sinto muito mesmo dentro da família zona norte e e assim né eu tinha o Ed Rock lá do outro lado da zona norte já de Brasil também todo o pessoal da Java rural enfim tem uma galera então a zona norte sempre acolheu a gente né sempre teve um carinho e então eu tenho um grande respeito por isso e eu e não uma coisa do moleque na quebrada falar da música clássica então eu também tinha bode da música clássica até o dia que a orquestra sinfônica tocou eu tive presente pra ver presenciar ao vivo entendeu cada nota cada instrumento tocado aquilo foi desmoronando tipo o mundo de Berlim eu nunca mais falei mal da música clássica depois de acompanhar e eu tinha bode de falar arte é coisa de boy tirano né é nós então no CCJ o Júlio César o primeiro gestor de produção aí junto com a Glócia Maria o Glauco né o a Nani enfim tinha uma galera Dolores Karen Cunha tinha muita gente aí né é o Julião é um cara que me ajudou bastante nessa parte da área de exposição porque ele era um cara que fazia montagem dessas exposição e aí ele ele via que eu fazia eu sempre pensei em figurino eu sou um cara que gosta de montar de estar com furadeira na mão é pensar e sabe fazer as coisas acontecer eu gosto de montar as coisas e aí ele vira e fala vai ter uma bienal e e aí você vai só que é o seguinte a bienal você tem horário pra entrar mas não tem horário pra sair e as montagens às vezes é pauleira porque às vezes no nosso caso a gente tinha pegado a exposição da Suíça e tal e meu eu só tinha cinco dias pra eu fazer toda a montagem porque os caras não vão adiar o dia da inauguração da bienal e e foi muito bacana uma experiência única de entender pô eu tava mexendo com obras que meu era surreal em valores né é entender toda a técnica a prática de como é que o comportamento enfim o que que é o que que traz aquela obra então eu tive uma aula disso né de entender os quadros as tintas né depois que eu também fui fazer faculdade de história eu eu tive muito essa noção né de o pessoal fala pô esse quadro aí e tal né mas só que meu os grandes pintores dos séculos passados eles não tinham um bazar pra ir lá comprar as tintas né então eles as tintas que ali estão naqueles quadros são o líquido de uma planta terra agila enfim né eram coisas da natureza que os caras tiravam essas cores pra poder trabalhar né uma loucura isso ó ó o desenvolvimento né aí a gente entende o pô não esse quadro aí não é não é só um quadro qualquer ó o trampo que o cara teve meu pra fazer uma obra dessa pra aquela época e aí você começa a entender toda toda a história da isso é importante o CCJ me ensinou também e é bom porque todos os os caminhos que tem as vertentes que tem a cultura ela vem até o CCJ então se você não conhecia no desconhecimento não não é algo de outro mundo ninguém como falam ninguém sabe tudo mas é tão importante ter um espaço que venha todas essas vertentes da cultura que você acaba aprendendo também então a gente vai inclusive ter uma grande exposição logo logo então o pessoal que está assistindo aí fica atento nas redes sociais do CCJ que vai vir uma exposição olha de cair o queixo né de um o Jardelli um grande artista da região então ele está preparando os quadros olha estamos ambientando o espaço vocês vão ver gente vai ficar lindo e até agora espero que todos venham visitar e curtir demais então é isso eu tinha eu tinha esse um preconceito com a arte com a questão da por por não estar próximo como da música clássica porque quando você vai lá e ouve você fala assim não aquilo mexe realmente no seu corpo a vibração aquilo é algo que quem está lá curtindo aquele momento a sensação é muito perfeito então eu com certeza falo para vocês que o CCJ quebrou algumas barreiras assim o próprio o cinema alternativo porque a gente é bombardeado da grande mídia então vai vir um filme da né que sempre parece botar os cinemas os grandes filmes aí mas quando você vai ver os filmes lá do B mesmo que é a França por exemplo né tem bastante filmes muito bacana e ele ele não tem a a grande mídia né mas é filme angolano argentino sabe então são filmes maravilhosos e assim a gente a gente não tem esse acesso ou porque desinteressa para a grande maioria mas não entende o processo daquilo sabe porque foi feito então é tudo um um trabalho né imagina o trabalho de fazer um filme quando você olha lá tem 300 pessoas lá na parte final dos nomes né de todas as pessoas que participaram de trabalho imagina é muita coisa então é algo que a gente tem que prestigiar e o CCJ ele faz isso né as pessoas acabarem por isso que a gente não pode ser muito bairrista e nem muito preconceituoso né porque uma música clássica ela não está no dia a dia da periferia que a gente não vai ter no espaço do CCJ ele inclusive vai vir tem tem coisas que vai vir aí logo logo aí a gente está no planejamento então que é importante da música clássica entrar no espaço também a exposição né os quadros a arte enfim a fotografia o cinema o teatro então isso isso é muito legal o teatro por exemplo é uma área que eu não trabalhava porque geralmente tem produtor que trabalha só na área de teatro e produtor que só trabalha na área de música né dos shows e de repente você está no CCJ você tem que trabalhar com os dois né você tem que entender a linguagem dos dois são duas coisas diferentes distintas é tudo cultura mas elas têm é as suas técnicas né que tem que ser bem diferentes mas CCJ é algo assim que é uma grande escola eu falo que a faculdade de cultura para mim é o CCJ porque lá como eu dedico muito tempo da minha vida ao CCJ então isso foi importante que ela ela não eu não tive um desgaste ao contrário eu tive muito aprendizado no CCJ com todas essas pessoas porque eu tenho que agradecer a todo mundo que foi no CCJ ou só para visitar ou para mandar um projeto ou para fazer as atividades nesses 15 anos né de CCJ então eu agradecer a colaboração de todos realmente e sem essa força dificilmente um espaço daquele tamanho ele continua aberto entendeu é um espaço que exige muito de cada um e isso é gratificante essa é a parte do prêmio né que eu falo olha eu tô quando eu saio as pessoas felizes de alguma atividade de lá eu tô feliz é que deu certo né e ou aprendem com isso é bem é mais isso né nossa Ale acho que você hoje deu uma baita aula de história pra gente CCJ é você falou tipo de uma coisa que eu sinceramente não sabia de um bebê dos anos 80 e que tava meio que sendo formado e ficou parado por muitos anos é assim eu acho que tudo que você disse é muito muito importante pra gente entender como funcionam os espaços como que a gente tá articulando com as pessoas não só do território né vocês dois levantaram muito bem essa questão de que a gente sim tem uma cultura local mas também a gente também tá conversando com todas as outras os outros territórios aqui de São Paulo né inclusive de outros lugares de fora de São Paulo e tudo mais do mundo Exatamente o CCJ ele é muito grande ele abarca muita coisa eu concordo com tudo que você disse a gente pode fazer a faculdade que for a gente pode estudar o que for quando a gente tá no CCJ a gente aprende muito mais a gente lida com muitas coisas que a gente não tinha conhecimento o Oz mesmo disse né sendo artista ele ele não tinha conhecimento sobre certas coisas que ele passou a ter interagindo mais com o espaço e tudo mais a cultura a gente não consegue encontrar uma definição pra cultura porque ela é uma definição muito ampla ela abarca muita coisa e quando a gente trabalha né o CCJ é um exemplo mas quando a gente trabalha com com essa cultura que ela tá mais marginalizada que ela trabalha mais com a periferia né com pessoas nessa nessa vulnerabilidade a gente conhece muita gente incrível a gente conhece trabalhos que deixam a gente ficar em queixo e que é isso que você disse né são pessoas que elas não têm essa visibilidade e sabe Alê essa conversa com você ela realmente é muito muito importante até porque eu vou ser sincera eu queria muito que todo mundo conhecesse o seu trabalho porque você é uma pessoa incrível e você tem que estar atrás do camarim né tipo conhece mais você quem que tipo são os mais artistas e trabalham direto no CCJ então tem um público que não conhece o seu trabalho e eu queria muito que eles conhecessem sabe sem querer importar Mônica mas o engraçado é isso você fala assim ah queria que todo mundo conhecesse o seu trabalho e se você for ver todo mundo conhece o pessoal não percebe entendeu exatamente aí tá o falco tá o som tá a iluminação tá os efeitos tá tudo ali e ele pôs a mão em tudo e nem assim tá ligado a pessoa tá vendo o trampo mas não liga não liga a pessoa é que nem aquele artista famoso que alguém fala o nome da pessoa aí você não liga a pessoa com a face né você não lembra do rosto peraí conheço conheço e isso e isso que é a ideia o legal né mano se você pegar e falar meu a gente tá vendo o trampo dele ali a gente não sabe quem faz isso que é importante o podcast mostrar a cara entendeu porque a gente não a gente vê o trampo mas não vê a pessoa às vezes é que nem o artista nem o artista tá toda hora eu tô cantando o pessoal tá me vendo ali em cima mas tem um cara que trabalhou pra caramba antes que eu tá cantando lá em cima entendeu deixa eu ligar pra caramba o que eu tenho a dizer assim eu tô fazendo exatamente a minha função de fazer tudo isso acontecer sem aparecer tá ótimo é isso né gente essa é a função do produtor fazer as coisas de alguma forma porque nem o pessoal fala o produtor tem que ter tudo sob controle e tal claro que tem coisas que não tá sob controle mas ele tá a gente chama eu coloco como um um risco mas todos os riscos eu coloco planos pra poder desenvolver na hora muito rápido e né tem coisas que problemas que às vezes acontece que o público nem sabe que aconteceu e a gente já consegue nos bastidores conseguir arrumar tá tudo certinho bonito como já teve coisas que todo mundo já viu a gente um exemplo é o show do Dead Fish é vieram um sistema de som que as caixas isso é na parte técnica as caixas de som eram todas caixas ativas e elas eram ligadas todas em réguas né de computador e aí o que aconteceu né em 30 minutos de show superaqueceu queimou os fusíveis e ficaram sem caixa de PA então e é uma banda que traz uma galera assim então você imagina a gente correndo procura porque eu falei assim olha ele aqueceu em meia hora então é o seguinte e aí só ficou as caixas os monitores os retornos pra eles então eles não estavam entendendo que a PA o público aquelas caixas que vai pra frente do público e tava sem som porque a referência deles é a caixa de palco né então ali tava tocando o som mas eles não tava aí quando ele viu que realmente tinha parada ele parou o show aí não teve jeito aí a produção entra mesmo vai ter que ir lá trocar os fusíveis todos queimados de todos esperar esfriar um pouco pra poder ligar de novo e terminar os outros 30 minutos então o show Dead Fish teve duas partes mas coisas que davam pra a gente fala né pra evitar é mas devido às circunstâncias e o momento não tinham não tinham outras condições então foi montado exatamente aquilo e lógico é uma sequência uma régua de computador ele tem ele tem uma quantidade de potência de energia a mandar né oi é sem querer te cortar mas e não pra finalização aqui que tá batendo o nosso tempo sim é mas meu a gente ficou muito feliz pra mim pra mim eu acho que pra Mônica também foi um aprendizado e pra todo mundo que tá assistindo aí a gente só quer agradecer que eu meu acho que essa é a primeira edição do podcast CCJ meu foi foi demais foi vai vir outras aguardem com certeza então só tem que agradecer viu Aline brigadão de verdade brigado eu que agradeço a todos os jovens monitores ao CCJ ali Jabir toda a equipe André Tune enfim Clebinho todos lá que tão correndo o Alaete agradecer o pessoal do Teia né todos os colaboradores da empresa de limpeza da segurança dos bombeiros civis pessoal do atendimento né então toda essa galera aí é uma família que eu chamo todos de CCJ eu sempre intitulo essa forma ó vocês são todos CCJ porque é bem bacana é para quem participa e e acaba se rendendo né ao CCJ toda aquela família de gente louca querendo fazer cultura a todo momento então realmente eu tenho a agradecer nesses 15 anos por todos que já passaram por lá e que contribuíram sabe é muito importante que o CCJ ele não faz as coisas sozinho ele não é uma máquina então existe muita gente passou por muito que os CCJ tianos entendeu mandam um abraço um beijo para todos e espero que cada né cada um esteja um caminho mais feliz e saudável possível né a forma de realização de cada um porque é isso o CCJ acabou de alguma forma realizando vários sonhos de várias pessoas sabe ajudou a construir também sonhos porque teve muita gente que entrou lá sem sonho nenhum e foi e até hoje o CCJ é uma peça importante para isso né de a gente incentivar as pessoas terem sonhos e ir lá para a luta e construir né porque não adianta eu não acredito em nada assim você não consegue as coisas sem luta né e a cultura nós sabemos isso é o DNA de quem trabalha na cultura quem vive cultura quem respira cultura como nós isso já está no já está dentro da gente isso já quando a gente nasceu já estava para essa parada né então eu amo demais trabalhar na cultura né agradeço demais ao CCJ e a todos vocês assim e aí eu peço para quem né assistiu o vídeo aí tá lá vá acompanhar a rede social do CCJ vai ter muita programação estamos só aguardando aí devido ao protocolo né então quando estamos reabrindo aos poucos mas já estamos entrando com uma programação outra devagarzinho com responsabilidade sempre né cuidado sempre e aí a gente começa a retornar mas de forma responsável né obrigado gente valeu valeu eu agradeço bastante a sua participação aqui pra mim pra mim foi muito bom é como eu já tinha dito né foi uma aula eu agradeço também muito ao CCJ né eu sou ingressante tô terminando meu primeiro ano aí como jovem monitor espero conseguir o segundo né e espero que esse ano foi difícil por conta dessa pandemia né espero que ano que vem melhor a gente pode estar indo com o equipamento aí aprender mais na prática mas eu gostei pra caramba esse ano foi de muito aprendizado pra mim também agradeço a você o André que fizeram aquelas videoaulas pra gente o momento difícil que a gente tava ajudou bastante queria agradecer também ao pessoal que tá assistindo aí pessoal vamos vamos aceitar as redes sociais do CCJ tanto no Instagram quanto no Facebook tem coisa nova aí a gente vai tentar botar esse podcast pra mais algumas edições e da minha parte é isso muito obrigado viu pessoal quero agradecer também agradecer ao Ale por ter topado participar por também assim ter sido meio que uma força motor pra gente começar esse podcast né e e é isso incentivar a acompanhar as redes sociais também o podcast ele tem se mostrado uma ferramenta muito importante que tem crescido cada vez mais e eu acho que é bom a gente explorar não só esse aspecto visual mas auditivo também né então a gente vai lançar um vídeo a gente vai lançar também só em formato de áudio e é como a gente comentou a gente quer continuar com esse projeto porque a gente sabe que a gente pode conversar sobre muita coisa porque o que não falta pra conversar é sobre o CCJ sobre a área cultural sobre o meio artístico enfim e é o que a gente pretende mesmo desenvolver com essa ideia aqui tá bom gente obrigada por quem tem acompanhado e por quem ouviu esse episódio tchau valeu tchau